Vem ser a minha musa, vem comigo se casar És a minha inspiração, dona do meu coração Meu amor quero te dar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa, vem comigo se casar És a minha inspiração, dona do meu coração Meu amor quero te dar Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Que está apaixonada, que precisa ser amada Que está louca pra me ver Meu coração está dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente Seu olhar envolvente E com ela fui falar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa, vem comigo se casar És a minha inspiração, dona do meu coração Meu amor quero te dar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa, vem comigo se casar És a minha inspiração, dona do meu coração Meu amor quero te dar Vem morena, me ajuda